bom dia bom dia bom e atrasado os dias para todos vocês tudo bem o pessoal que coisa terrível mais uma vez tive problema com um problema técnico aqui eu tive que atrapalhar a vida do nosso amigo andré é mas é a vida eu prometo aprender eu sei que é difícil mas eu prometo aprender gente eu prometo fazer as coisas corretamente assim que peço peço desculpa que chegaram cedo na verdade sem palavras bom dia william rafaela douglas o andré e vicente bom dia max robson o vargas bom dia e então o problema era um problema simples gente um problema que eu mudei o layout e depois não sabia como arrumar isto de fato coisas que passam eu vejo meu rio como falei até o andré coitado teve que prestar aí um pouco de ajuda bom dia bom dia marcelo josé flávio renato bom dia então hoje vamos começar nosso nosso novo encontro vamos a dizer assim vamos fazer uma com uma conversa com amigos e vamos falar sobre a siciliana vão falar sobre as diferentes siciliana porque eu recomendo a siciliana e porque eu gosto tanto da siciliana e as vezes as pessoas ficam na dúvida mas por que neuria fala tanto de siciliana é fácil pessoal eu acredito que a gente tem duas formas de enfrentar o peão de rei de brancas bom dia demar dar um pouco de espaço para seu adversário não fica legal dar um pouco de espaço para seu adversário você vai ficar restrito é por isso que eu não digo que são a peça mas eu não recomendo por exemplo francesa caroca o pique ou moderna não porque seja mas porque a gente vai jogar com pouco espaço e jogar com pouco espaço isso traz problemas gente depois a gente não sabe o que fazer com as peças então eu sempre falei ou você joga 4 e 5 que tem muitas alternativas boas ótimo você pode jogar sem nenhum tipo de problema você jogou uma siciliana gente mas se ela para ir para frente para jogar pela iniciativa para jogar com ideias dentro da siciliana você pode escolher qualquer uma delas tem muitas muitas opções mesmo para jogar dentro da siciliana então aproveita aproveita ali e tenta encontrar melhores lances hoje eu trouxe para vocês duas partidas são partidas minhas e justamente da siciliana e são duas partidas que vocês vão vão gostar a francesa e e essa é a sua defesa favorita mas tenta mudar um pouco da possibilidade de jogar uma posição mais aberta experimenta e vamos ver se nos sente um pouco a diferença isso é importante então a siciliana tem uma vantagem a siciliana tem uma ideia clara uma ideia lógica quando você joga e 4 e 5 tem como ideia principal contra atacar o centro do adversário e já tem um plano definido já você sabe que pode jogar e6 d6 e g6 ou até a6 no caso da o que ele você sempre e vai ter possibilidade vai ter uma vai ter uma iniciativa que a ideia geral da da siciliana criar uma iniciativa no centro e na ala da dama como jogando com b5 o b4 e depois tentando jogar com d5 isso é o mais importante muito bem calma essa é uma ideia excelente você e eu acho ótimo que você tente teste e tente encontrar coisas diferentes com certeza vai gostar bom dia andré obrigado 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 hein e sem andrés estou não teria sido possível então a idéia sempre vai ser jogar marcar aqui e como falei com a 6 se jogar 6 b5 b4 e em algum momento tenta jogar de 5 bom dia x4 então se você joga de 5 a sua posição normalmente vai ser uma posição boa então dentro da siciliana muitas pessoas têm medo da quantidade de variantes possíveis mas eu vou mostrar que a gente pode encarar sem muitos problemas da mesma forma a maioria das posições uma das linhas principais esta que a gente vai ver agora que é o ataque o ataque inglês o ataque inglês é uma das linhas fundamentais desta posição bom esta é uma partida antiga mas eu quero mostrar para vocês como ia evoluindo no conhecimento da siciliana como ia evoluindo o conhecimento da siciliana e coisas bem interessantes bom primeira partida é uma neidorf variante do ataque em inglês d4 cd4 cavalo d4 cavalo f6 cavalo c3 e aqui se definem várias coisas várias variantes da siciliana você pode jogar g6 variante dragão chevening clássica neidorf eu particularmente sou amante da neidorf para mim a neidorf é maravilhosa embora nos últimos anos é como todas as variantes ao ser tão jogada bom surge muita novedade recentemente vimos uma partida muito boa de caruana versus bacher mas com certeza isto não vai fazer que a siciliana desapareça todo o contrário f3 tanto faz aqui jogar f3 ou bispo e3 se a ideia é jogar um ataque em inglês e outras alternativas são bispo e2 e bispo c4 bispo g5 h3 g3 e a4 e você pode dizer nossa que coisa que tem muitas variantes vocês tem uma vantagem na siciliana Douglas excelente excelente pode participar aqui e vamos ir compreendendo um pouco das ideias da siciliana a vantagem que tem a siciliana é que nas posições por exemplo ele jogou com f3 aqui contra f3 bispo e3 h3 g3 a4 o bispo e2 sempre o preto vai jogar e5 ou pode perdão não vai mas pode jogar com e5 e esse e5 é uma posição estándar é uma posição que é muito parecida em todas as posições então isso vai ajudar vai ajudar muito você pode utilizar uma guia para todas as variantes sim como falei são muitas variantes mas todas as variantes são parecidas então raramente você vai encontrar uma diferença grande entre uma e outra por exemplo contra bispo e2 e bispo e3 o plano pode ser o mesmo jogar bispo e6 bispo e7 roc b5 b4 isso sempre se repete tem duas linhas que são diferentes que são bispo g5 e bispo c4 isto também vamos ver mas esta ideia é bem legal é bem interessante e não tem mais trabalho que outras variantes e isso é importante outras aberturas perdão então cavalo b3 aqui tanto faz jogar bispo e6 ou bispo e7 vai depender da ideia mas bispo e7 natural bispo e3 e bispo e6 contra bispo e2 poderia ter chegado na mesma posição só que com p1 f2 bispo e e2 seria jogável também e o tema da anti siciliana você está certo a anti siciliana tem várias ideias mas eu mesmo jogo anti siciliana e são variantes secundárias são variantes que quando você tem um conhecimento não precisa nem aprofundar precisa um conhecimento legal e você consegue ficar em posições muito boas sem exagero esta posição tem uma particularidade bem bem interessante que eu vou mostrar um pouco mais na frente dama d2 você pode rocar e o primeiro o primeiro caso aqui é que esse tipo de lance g4 não é bom vocês não devem temer a g4 nesta posição porque simplesmente podem jogar t5 e se g5 bom existem quase sempre existem duas alternativas nesta posição ou você joga d4 e deve ser o melhor ou você também pode jogar cavalo por e4 e d4 ou seja tem essa possibilidade e é por isso que g4 não é um perigo g4 não é um lance que você tem que se preocupar então vamos tomando nota aqui retornando aqui rock grande é um lance natural e aqui bom existem várias alternativas as principais são b5 cavalo d7 que hoje em dia é mais jogada e dama c7 eu fiz dama c7 que está em desuso hoje já ninguém joga essa dama c7 mas na época que eu joguei a partida era o lance da moda o lance que as pessoas gostavam de fazer nesse momento o branco joga g4 que é o lance natural o lance de ataque típico ele ele deve avançar os peões na ala do rei e cavalo bd7 para terminar o desenvolvimento e agora fica claro igual para você ótimo dia Marcos a ideia aqui é jogar b5 b4 e isso é importante você não deve ficar parado na defesa da posição você deve tentar criar um contra-jogo então dama f2 e logicamente vamos a procurar um contra-jogo é interessante que essa dama g2 por exemplo perdão essa dama f2 se a dama preta estivesse em d8 não é boa porque o preto poderia jogar bispo por g4 cavalo por g4 e cavalo por e3 só que nesse momento a dama está em c7 então não funciona bom nesta posição é difícil jogar d5 porque a gente jogou com e5 mas a segunda ideia ou a ideia principal da siciliana que é contra-atacar na ala da dama fica fácil então ele jogou b5 ou eu joguei perdão o preto jogou b5 nessa posição g5 e cavalo h5 e as vezes um jogador pode ficar preocupado pelo fato de que esse cavalo está em h5 um cavalo lá no canto do tabuleiro não parece bom na verdade esse cavalo normalmente é bom ali na siciliana porque é bom porque ele evita ele para paralisa o avanço do peon esse peon não pode vir para h5 o cavalo tem a possibilidade de pulo para f4 então parece bem legal rei b1 e aqui era o momento que eu queria explicar para vocês não vão acreditar mas em em uma conversa esta partida foi com o grande mestre arian abreu o grande mestre cubano eu tive uma conversa com ele e eu comentei sobre esta posição eu falei olha o pessoal está jogando torre f para c8 e depois está jogando torre f para b8 então porque não aguardar e jogar torre f b8 que não é normal o típico é colocar a torre em c para pressionar sobre o peon de c2 mas porque não tentar explorar justamente a torre b8 para jogar b4 a5 a4 e b3 rapidamente foi curioso que isso eu falei com ele no momento da partida ele esqueceu e eu joguei torre f b8 aí bom ele ficou surpreso logicamente meu adversário ficou surpreso mas a ideia é apoiar o avanço e também podemos ver que esse cavalo pode vir para b6 e também pode ir para c4 h4 h4 um lance típico nesse tipo de posições porque o branco tenta jogar bispo h3 e trocar o bispo uma coisa importante que não podem esquecer na siciliana você tem que manter o controle da caça de 5 se você perde o controle da caça de 5 é muito provável que você perca a partida então você tem que ter o controle da caça de 5 isto é fundamental isto é importante você não pode esquecer desse tema então b4 logicamente vamos começar nosso ataque na ala da dama cavalo de 5 disparo por d5 e por d5 e sem dúvidas a5 cavalo de 2 é lógico que o cavalo que ele para e4 né a captura do peon seria caça e4 para o cavalo mas d5 já é já não é um problema pra mim d5 agora é uma caça ocupada por um peon do meu adversário assim que eu posso continuar tranquilamente com o ataque cavalo b6 e por que cavalo b6 bom o cavalo vai para b6 porque ele pode ir esse cavalo e4 o meu cavalo pode ir para a4 mas temos a outra ideia que é jogar a4 e torre a5 a captura em b6 realmente é uma captura que deixa a desejar deixa muito a desejar porque lembra do cavalo em h5 bom esse cavalo agora vale a pena hoje em dia simestre hoje em dia é considerado inferior mas naquela época não por isso é a ideia tentar mostrar um pouco da evolução da siciliana bom cavalo e4 e logicamente vamos continuar com a4 então temos dois planos típicos nessa posição ou você joga a3 para tentar explorar a caixa c3 ou você joga b3 para utilizar com as torres para poder utilizar as duas colunas para as torres bispo h3 torre a5 um bom lance porque esse peão ficou sem defesa então é um alvo é algo que a gente pode aproveitar bispo g4 e cavalo f4 e ali foi o peão de d5 então h5 podemos capturar o peão? podemos mas se vamos capturar o peão vamos capturar da melhor forma possível então a3 a3 obriga nosso adversário a jogar b3 e agora torre por d5 perdão de cavalo o problema é que teria g6 mas tomando de torre eu posso jogar torre por torre e depois d5 quando você se apodera do centro seu adversário não tem o que fazer não tem como atacar a torre de b6 pode passar diretamente para a defesa a posição está totalmente ganha ele jogou torre por d5 e cavalo por d5 ameaça cavalo c3 c4 este c4 embora nesta posição seja desesperado tem tem uma ideia normalmente você consegue jogar c4 capturar e agora não pode mas jogar c2 e fechar a coluna c eu mesmo tive que empregar uma ideia parecida na partida da última rodada do Floripa 2020 na partida contra o grande mestre Alexei Shirov que eu tive que jogar um f5 e jogar rei f7 para fechar a posição então captura são dois peões a mais e agora só falta algo que é difícil mas que a posição está propícia quer ganhar a partida ganha torre c6 g6 aqui bom procura algum tipo de contra-jogo mas já não tem nada absolutamente nada e cavalo f4 para poder jogar d5 d4 d4 d2 f por g6 uma coisa importante tenho pressa tenho pressa não você está ganhando sem pressa vou jogar com calma vamos tentar vencer tranquilamente captura captura poderia ter jogado cavalo por g6 pode jogar cavalo por g6 tem necessidade nenhuma h5 o normal seria esta é uma defesa típica importante também temos que conhecer é mais normal jogar h6 ou até peão por peão este h5 foi a circunstância da posição eu tenho vantagem então dá para jogar h5 e ganhar um tempo com d5 cavalo c3 temos que ver que se d4 ele quer jogar cavalo d5 torre por c2 cavalo por c7 então então dama 5 saímos da cravada ameaça d4 dama d2 e simplesmente bispo b4 cavalo por d5 torre por c1 e ganhamos uma peça nada mestre então é uma partida uma partida curta uma partida básica mas aí podemos entender um pouco da essência da neidorf ou seja nossa primeira partida a ideia é essa é mostrar uma essência vemos como o preto vai arrumando as peças na ala da dama o branco tenta atacar na ala do rei e no momento certo você joga b5 b4 e depois joga 5 a4 e aí dá para jogar tanto com a3 quanto com b3 mantemos o controle de d5 o importante é manter o controle de d5 e depois bom o avanço do peão a d5 é fundamental sempre que você joga uma siciliana deve tentar jogar com d5 então eu vou trazer também para vocês outra partida mas como eu sou jogador de neidorf você pode pensar que a siciliana é só a neidorf não a siciliana tem muitas variantes todas boas todas jogáveis então eu justamente vou mostrar outra variante que eu também jogava que eu gosto na verdade mas que com o tempo teve problemas então a partida é com hoje mestre internacional Alexei Cardoso excelente jogador cubano muito forte bom ele era um jogador realmente agressivo e por isso minha escolha de abertura então vamos ver que existem outras opções também dentro da siciliana 6d4 cd4 cavalo d4 cavalo f6 cavalo c3 e cavalo c6 esta variante clásica a variante clásica foi a variante que esteve de moda nos anos 60 70 dentro da siciliana esta variante é um pouco mais sólida e tem como ideia sair um pouco daqueles daquelas posições mais complexas da neidorf e jogar logicamente com um contra jogo rápido sobre d4 porque tem posições bem interessantes aqui as duas variantes principais são bispo c4 e bispo g5 um dos grandes teóricos do século passado ele jogava e falava contra bispo e2 por exemplo o bispo e2 que é possível contra a neidorf já não é tão bom contra a clássica porque Boleslavky por exemplo ele importante sempre jogar bispo e7 antes de bispo e6 nessa posição Boleslavky ele recomendava jogar com a5 que é algo fora do comum e que não é nossa ideia de hoje mas a variante Boleslavky realmente era considerado muito boa porque a ideia era jogar a4 a3 enfraquecendo totalmente o cavalo ou se o branco jogava com a4 lembram o problema do controle d5 então o preto poderia jogar com cavalo b4 e ficava forte na defesa do peão de d5 ou seja da caça de d5 e logicamente ele apoia também o avanço do peão a d5 então é importante mas na partida ele jogou bispo g5 que é considerado o lance mais forte eu era por exemplo jogador sempre da Velimirovich Velimirovich era bispo c4 eu adoro bispo c4 mas bispo g5 é muito mais forte e é precisamente o ponto mais importante pelo qual o preto praticamente não joga hoje em dia essa posição aqui dama a5 e esse dama a5 é fora do comum totalmente fora do da ideia normal da posição mas é um lance que o adversário tem que conhecer se ele não conhece ele vai perder aqui o preto ameaça dama por g5 e também cavalo por e4 então é um lance secundário mas é bem interessante bispo por f6 e g por f6 e dama d2 e este dama d2 não é tão forte o lance mais comum aqui o lance mais comum aqui é jogar cavalo b3 dama d2 bispo d7 roque e cavalo por d4 com torre c8 esta variante agora normalmente normalmente se joga com bispo d7 e é uma posição bem curiosa por que? porque a maioria dos finais são interessantes para o preto ou seja a maioria dos finais deste tipo são interessantes desde que logicamente você possa jogar com f5 e valorizar o par de bispos você vai ficar com um par de bispos contra um bispo e um cavalo rei b1 como eu tinha falado seu final é bom então dama c5 uma alternativa lógica dama d2 e bispo g7 gente você não tem que ter medo de rocar você pode rocar tranquilamente seu adversário tem não tem como atacar aqui na ala do rei então você pode jogar roque tranquilamente e se preocupar mas tem uma coisa curiosa aqui f4 por exemplo que é um lance natural existe f5 e a e5 parece que o branco ficou bem mas na verdade essa é uma ideia que já foi jogada é conhecida simplesmente você pode rocar e olhem que posição interessante nunca tem que ter medo de peão por peão porque dá para jogar e6 e olhem agora como o bispo vai jogar esse peão vai ser um alvo fácil de ataque e o preto pode continuar sim com a idade siciliana ou seja jogar b5 b4 a5 e a posição vai ser bem superior então isso é algo importante algo que a gente tem que conhecer precisamos conhecer para jogar bem uma siciliana aqui depois desse rock fica difícil porque o branco tem que fazer alguma coisa ele jogou g4 e é normal na siciliana é normal que o branco tente atacar então g4 é um lance que está dentro do leque de possibilidades da siciliana e uma coisa importante você não deve ter medo tem que jogar firme tem que jogar pela iniciativa sempre e essa é uma palavra importante iniciativa na siciliana se o branco se o branco se apoderar a iniciativa o preto vai sofrer muito se o preto se apoderar a iniciativa é o branco quem vai sofrer e sofrer muito mesmo então peão por peão sem medo no caso de de h3 bom jogaremos g3 cavalo e4 e dama b6 o bispo em g7 o bispo do fianchetto ele vai defender tudo você pode jogar tranquilamente que esse bispo defende bem a posição ainda o meu adversário nesse caso tem problemas no diagonal e as peças pretas podem jogar tranquilamente ou seja embora não seja avançando os peões ainda assim a posição do preto tem a ver com o ataque na ala da dama então ele jogou h3 lógica né bispo f5 e bom que ameaça o meu adversário por enquanto nada vamos capturar o tropeão se não tem nada grave capturar outro peão e mais um peão bom neste momento são dois peões da vantagem o c3 sofá ser o lance bispo g6 o bispo defende a posição ainda a gente tem ataque sobre c3 podemos ver o torre c8 o torre de 8 perdão é natural que ameaça bispo por e4 então como falei é uma siciliana onde você sempre tem um contra ataque sempre tem algo para fazer e isso é importante e isso que dá a vantagem e essa esse é um tema que que eu quero mostrar em outras partidas na siciliana você sempre tem uma esperança você sempre tem uma possibilidade de contra jogo isso é fundamental você muitas vezes não pode encontrar isso em outras posições mas na siciliana sempre vai encontrar na siciliana sempre tem um golpe em algum momento então rei é um bom dois peões de vantagem parece lógico jogar dama e3 para propor a troca qual é a pior das minhas peças? evidentemente a torre de f8 além de que dar a caça f8 para o rei é uma boa prática neste tipo de posições torre d8 cavalo f2 e bom é possível trocar peças? é possível mas lembram da ideia da siciliana? ótimo p5 vamos jogar p5 b4 e vamos aproveitar temos um bispo maravilhoso torre h1 vamos retirar a dama mas a ideia continua a ser b4 e dama c6 a dama fica presa para ter a possibilidade de um bispo por e4 com a torre em d1 ou também vamos ficar de olho na possibilidade de torre d3 cavalo g5 torre por d3 torre por d3 e como falei b4 siciliana e e na ideia correta vamos a vamos atacar nesta posição vamos aproveitar a posição da siciliana para provocar problemas para nosso adversário jogar c4 jogar c4 é triste c4 h3 h6 perdão e depois poder capturar e vai cair também c4 e ele chegou a dama b3 o propão p1 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 e chegou o ataque da siciliana então vemos que em poucos lances a partida acabou aqui eu vou retroceder isso um pouco depois de cavalo f2 vemos que em poucos lances b5 c5 bom estes lances de dama são forçados mas depois c2 b4 b por c3 captura são lances típicos da siciliana são coisas que vocês vão encontrar na siciliana então são ideias que temos que ir assimilando pouco a pouco são ideias que a gente precisa conhecer mas que com certeza vão a ser úteis eu quero desafiar vocês a jogar siciliana eu vou lançar esse desafio vamos jogar siciliana vamos jogar para frente vamos jogar um xadrez mais alegre xadrez com mais possibilidades para quem joga outro tipo de defesa como falei não é que seja inferior não que seja ruim senão que às vezes é difícil para a gente jogar esse tipo de posições vamos tentar procurar jogar um xadrez um pouco mais movimentado mais interessante com mais posições de ataque com mais possibilidades então este é nosso primeiro encontro sobre este tipo de posições peço desculpa pela demora mas foi problema técnico foi solucionado a meio mas deu certo consegui estar aqui com vocês então espero que tenham gostado e aproveito para para lembrar de de se inscrever no nosso canal para ter as notificações e saber quando vamos entrar de novo ao vivo mas é uma ideia bem interessante é uma ideia que gostaria de saber se vocês também compartilharam não sei se tem alguma dúvida alguma pergunta agora antes de terminar é terminar obrigado um pouco do xadrez no geral opa flávio que bom então então mestre Ícaro eu tenho um pequeno problema eu gosto tanto da Neidorf que eu jogo variantes secundárias anti siciliana para não ter que enfrentar a Neidorf eu sofro muito para jogar contra o Neidorf esse é um problema e William vai depender muito da variante que você queira jogar por exemplo o bispo G5 evita as posições com E5 as posições com E5 então é um jogo totalmente diferente eu depois vou tentar mostrar para vocês também todas as variantes mas isso que você falou é uma boa pergunta e de brancas como jogar na verdade o branco deveria ter mudado a K como falei já aqui depois desta deveria ter jogado o cavalo B3 porque nesta posição que ele ficou por exemplo aqui depois deste lance já a posição do preto é tranquila é clara é simples então isso vai ser um problema então você tem que conhecer a posição de brancas desde antes depois não vai dar certo Ô Claudio que bom que bom te ver por aqui obrigado Professor Nilson então o tema capivara é relativo eu sou um um jogador um pouco diferente no pensamento eu acredito que você para começar você jogando uma defesa contra E4 e uma contra D4 é suficiente com o tempo você vai precisar logicamente crescer no repertório adicionar algumas coisas agora se você por exemplo escolhe a siciliana desde o início foi o meu caso foi o meu caso eu consigo jogar a siciliana eu consegui jogar a siciliana a vida toda então é difícil que você mude mas pode adicionar sim outras coisas por que não mas normalmente precisa somente disso mas normalmente precisa somente disso está em desuso hoje em dia é difícil encontrar e alguém jogando essa posição então na época de Fischer Fischer colocou na botou na moda essa variante todo mundo seguia o Bispo C4 que aliás é muito agressiva mas hoje em dia não tem perigo realmente e Flávio o é que vamos deixar depois o e-mail do do nosso é nosso e-mail do arrederite e aí você pode entrar em contato que não o Bispo G5 com F4 é mais agressivo é bem mais agressivo mas ainda hoje temos muitas alternativas para o preto o Claudio contra o Grand Prix o Grand Prix é uma ideia como todas as sicilianas é uma ideia que se você não tem o conhecimento mínimo vai sofrer mas uma vez que você conhece um pouco não precisa nem conhecer muito conhecer um pouco da posição você consegue sair das posições bem tranquilo então o ataque Grand Prix para surpreender de branca é ótimo mas como linha principal ele tende a perder eficiência tende a ser um pouco mais mais fácil de que teu adversário possa ficar em uma posição boa então eu recomendo para uma para uma jogada para uma partida perdão mas não como regla geral bom bom amigos obrigado todos pela presença foi muito bom estar aqui com vocês espero que tenha gostado lembrem de de suscrição no canal para ter nossas notificações saber quando vamos voltar de novo com nossas aulas e eu espero amanhã e também na próxima terça um abraço para todos bom dia boa semana bom descanso tchau tchau